. Queria comentar se está em uma partida tão importante com o Zé Roberto, e fala do seu gol, que sou para ele também. Sobre a partida, fico muito feliz pelo gol, pelos três pontos. A gente sabia que era muito importante vencer bem de casa. Jogo no último jogo do Brasileirão em casa. Fala sobre o Zé Zé, uma lenda do futebol. Fico muito feliz por ter jogado do lado dele. Ele jogou em alto nível, 43 anos. Então, ele é sem comentário. Fico muito feliz por ter feito essa parte desse ano ao lado dele, e que ele possa agora curtir a vida dele com a família. Só Deus sabe o que vai fazer na vida dele agora, o resto da vida dele. Então, 43 anos de alegria futebol. Fico muito feliz por ter feito parte desse ano com ele. O gol foi uma homenagem para o Zé? Sim, sim. A gente estava conversando antes do jogo, falei para ele que, com fé a Deus, eu consegui fazer um gol para ele, e graças a Deus deu o meu rol e fiz esse gol para ele. Como a vitória? Feliz pelo gol, pela vitória também mais importante. Acho que triste, né? Triste e feliz ao mesmo tempo, né? Eu vou perder um companheiro aí que já estou há quatro anos praticamente com ele, né? Desde o Grêmio, construí uma amizade muito boa, muito legal com ele. Espero levar essa amizade com ele aí para sempre. Desejar toda a sorte do mundo nessa nova etapa da vida dele e que Deus abençoe ele. E você vem de qual o Zé depois de tantos anos de amizade de carreira? Acho que a gente fica, né? Fica triste, né? Por ano que vem estar sem ele aqui, mas chegou o momento dele. Chegou o momento dele descansar com a família dele. Espero que ele curta bastante a família dele. E o gol foi para ele? Acho que foi, né? O gol foi para ele, a vitória foi para ele. Esse jogo foi para ele, que a gente pode fazer um bom jogo. E feliz por ele também, que pode fazer um bom jogo.